Oi gente, estamos aqui com mais um Bruna Responde e muito, muito obrigada pela participação super incrível de vocês, por um monte de perguntas ótimas, pelas mensagens, brigadíssima pelas elogios. Eu vou responder todo mundo, vou responder aos poucos, porque é muita gente participando. Mas enfim, um pouco de paciência a gente chega lá. Uma das coisas mais legais dessa nossa conversa é que às vezes uma pergunta de um serve para muitas outras pessoas que não chegaram a perguntar a mesma coisa. Hoje eu vou falar, vou responder várias perguntas hoje, mas eu vou responder a Michelle Colares, que me pergunta como eu posso agir para tirar tantas frustrações e decepções no meu coração. Michelle, todo mundo carrega coisas que não precisava carregar. A gente tem uma jornada pela frente, todo mundo passou por coisas duras, dores, decepções e frustrações, como você diz. As dores são inevitáveis, mas o sofrimento, o carregar esse peso na sua mochila, no seu caminho, não é necessário. A gente diz que o sofrimento é opcional, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o que que pode, como você pode não estar carregando esse peso com você? Em primeiro lugar, você tem que não ter o pensamento repetitivo, você tem que cortar pela raiz um pensamento obsessivo que faz com que essas coisas voltem, com que essas coisas sejam remoídas. Uma coisa passada é uma coisa fechada, que é uma página de livro virada. Você tem que buscar novas coisas, novas aventuras, novas conversas, novas influências, novos amigos, novos desafios, coisas que te interessam, novos caminhos, novas frustrações, novas dores. E esse é o círculo da vida, essa é a nossa jornada. Você tem que limpar a cabeça e limpar a cabeça a meditação, a leitura, a paz, tudo aquilo que eu passo na rede de felicidade ajuda muito. A gente trabalha justamente para isso, a gente trabalha para que as pessoas possam compreender como é importante elas terem essa limpeza interior, ouvirem a voz do coração, terem influências positivas, transformar o pensamento negativo num pensamento positivo. Todas essas técnicas a gente vai conversando diariamente nas nossas redes. Então, eu desejo para você esse caminho de luzes e que essas coisas fiquem para trás, não interfiram mais em sua vida a partir de agora.